. Prefeito cancela carnaval e anuncia o uso da verba para perfurar poços no sertão da PB. A cidade de São Mamede, no sertão paraibano, teve as prévias e o carnaval cancelados e o dinheiro que seria usado para os festejos vai usado para perfuração de poços artesianos. . Prioridade no município é minimizar a crise hídrica, com a perfuração imediata de poços dentre outras ações importantes que já vêm sendo desenvolvidas, afirmou o prefeito. . Além da perfuração de novos poços em vários pontos da cidade, o dinheiro vai servir para intensificar a obra da escola professora Fildabni em ações da saúde, a exemplo do novo evento em distrofia de cinturas, marcado para 24 de fevereiro. . O prefeito ainda mencionou que a cidade não tem tradição de carnaval e assim a população fica livre para brincar nas demais localidades vizinhas. . São Mamede possui cerca de 7,7 mil habitantes conforme estimativa populacional de 2017 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. . . O município fica a cerca de 283 quilômetros de João Pessoa. .